Olá meus filhos, voltamos aqui ao professor Levítico de ensino religioso para hoje fazermos mais uma reflexão sobre o nosso conteúdo de ensino religioso do capítulo 2.3 do material de vocês. Meus filhos, tudo bem com vocês? Desejo que o nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo possa vos abençoar, vos conceder e guardar nesta manhã. Que o Espírito Santo de Deus possa abrir as vossas mentes e os vossos corações para melhor nos assimilar e compreender esse conteúdo e também todos os conteúdos dos nossos colegas professores que irão estar com vocês nesta manhã. Desejo também que Deus possa proteger, abençoar e guardar os vossos pais. Meus queridos, hoje nós iremos falar aí do capítulo 2.3 do material de vocês que traz o título Peregrinos da Mesma Estrada e traz como objetivo é superar preconceito existente entre as igrejas e considerar os pontos essenciais que as aproximam. Meus filhos, então o nosso foco de discussão, nosso foco de reflexão no decorrer dessas últimas aulas desse capítulo é a ética da boa convivência, a ética da fraternidade, a ética do respeito e a ética do ecumenismo. Então, nós vamos tratar de diversas manifestações de fé, de diversas religiões, mas é justamente por existir inúmeras concepções de fé, inúmeras concepções religiosas, que nós devemos abrir mão daquilo que nos distancia, abrir mão daquilo que nos separa e procurar o que essas manifestações de fé, o que essas religiões têm em comum, que nos juntam, que favorecem e que possibilita uma melhor convivência em sociedade, em família, em comunidade e no mundo. Então, todas as religiões, elas são caminhos que nos direcionam a um horizonte, a um objetivo. E creiamos que um dia todos nós vamos nos encontrar nessa finalidade, desse percurso, desse caminho. Por mais que possa existir diversos caminhos, por mais que possa existir diversas trilhas, mas existe um único Deus. Então, as religiões são esses caminhos que nos levam até Deus. Também, meus filhos, nós temos que procurar de uma forma, não é, ecumênica, respeitosa, aquilo que cada religião tem na sua especificidade, que a minha tem. É isso que nós iremos tratar nesses nossos capítulos atuais. Primeira coisa, existe muito mais algo que nos liga, muito mais algo que nos aproxima do que o que nos distancia sem nenhuma hipótese de dúvida. Eu tenho plena certeza disso. Só que a ignorância, a falta de conhecimento, a falta de educação, muitas vezes leva as pessoas a apenas olhar aquilo que separa, aquilo que distancia, aquilo que muitas vezes não traz uma boa convivência em sociedade, infelizmente. Então, aí na tela nós temos o primeiro texto material de vocês, que são as igrejas cristãs. Então, no cristianismo, como em outras tradições religiosas, acredita-se que Deus tem um projeto para o mundo e todo ser humano pode participar da construção desse projeto, superando as injustiças, a violência e tudo o que prejudica e destrói a vida. O cristianismo nasceu do judaísmo, a religião de Israel. As primeiras comunidades cristãs eram chamadas ou caminho, porque seguiam Jesus de Nazaré. Os seguidores de Jesus os chamavam Cristo, que na língua grega significa ungido, escolhido por Deus. Por isso, começaram a ser chamados cristãos. Os escritos sagrados definem as primeiras comunidades cristãs, como igreja, que na língua grega significa assembleia, reunião. No primeiro século do cristianismo, havia pequenas igrejas espalhadas pela Ásia Menor e pela Europa. Com o passar dos séculos, formaram-se grupos de igrejas agora presentes no mundo inteiro. As igrejas guardam diferenças sobre alguns pontos de fé, mas isso não as impede de procurar o diálogo e a amizade recíproca. As mais antigas são igreja católica, com sede na Rússia, na Turquia, na Grécia e em Roma. Igreja luterana, fundada na Alemanha por Lutero. Igreja calvinista, fundada na Suíça por Calvino. Igreja anglicana, fundada na Inglaterra pelo rei Henrique VIII. Igreja batista, fundada na Inglaterra por John Smith. Essas igrejas deram origem a outras, as chamadas igrejas evangélicas. Igreja metodista, fundada por John Wesley, na Inglaterra. Igreja adventista, fundada por William Miller, nos Estados Unidos. Com o passar do tempo, muitas outras igrejas foram fundadas no exterior e também no Brasil. Meus filhos, então aí como vocês percebem no texto, existem diversas concepções de fé, existem diversas religiões, diversas igrejas. Só que todas essas que nós acabamos de mencioná-las no texto, se você for procurar o que elas têm de comum, de imediato, fica bem claro. Todas elas são seguidoras de Jesus Cristo. Todas elas conduzem o seu povo a Jesus Cristo. Então são as igrejas conceituadas enquanto cristãs. Nossas próximas aulas que vamos trabalhar, vamos voltar a algumas dessas que foram citadas e vamos chegar até nas igrejas pentecostais. Então cada uma dessas religiões, cada uma dessas igrejas, elas têm a sua maneira própria de conduzir o vosso povo. Nós não estamos tratando de religião enquanto caminhos, enquanto trilhas que conduz o povo, que conduz a nossa vida até Deus? É. Então nós temos que ter também em mente que não existem caminhos iguais. Existem caminhos que têm mais baixos, existem caminhos que têm mais altos, existem caminhos que é formados por altos e baixos. Cada um com a sua especificidade e cada um com a sua identidade. Mas não importa se esse caminho é mais curto ou mais longo. O que importa é que todos almejam o mesmo Cristo, o mesmo Deus, a mesma vida eterna. Então para vermos que temos muito mais a respeitar, a buscar para tolerar e compreender as nossas manifestações de fé, a religião do outro, não é, de que ser um intolerante. O que é a intolerância religiosa, meus filhos? A intolerância religiosa, nada mais nada menos, é de que a ignorância, a falta de conhecimento, que leva à falta de respeito. Então por isso que o ensino religioso, ele é assegurado lá na nossa BNCC, tá? Ele é um currículo, uma disciplina de, uma disciplina obrigatória, mesmo que seja facultativo a matrícula. Mas a BNCC põe lá enquanto uma disciplina obrigatória nos horários normais. E é por isso que você, meu filho, está tendo essa aula de ensino religioso. Como é que nós podemos combater a intolerância? Como é que nós podemos combater a ignorância se nós não educarmos? Se nós não informarmos? Eu lembro que, um ano atrás aí, eu trabalhava, não é, intolerância religiosa, no nosso, as turmas do ensino médio. E aí, alguns alunos, não é, não deram muito ouvido porque era ensino religioso, não caía no Enem, não é? E aí, naquele ano, a redação trouxe como tema a intolerância religiosa. E aqueles alunos, não é, que prestaram atenção, falaram, professor, foi o tema de redação mais acessível que o Enem ofereceu. Então, para mostrar, meus filhos, que não é também somente para nos tornar mais humanos, que nós trabalhamos no ensino religioso, mas é também para nos capacitar, para nos preparar para o mundo acadêmico, para o ensino, para o conhecimento, tá? Então, somente conhecendo é que nós vamos, não é, nos tornar ecumênico. É somente conhecendo que nós vamos nos tornar respeitosos. É somente conhecendo que nós vamos deixar de ser intolerantes, tá? Eu quero que o outro respeite a minha religião, mas eu não sou capaz de respeitar a religião do outro. Eu não sou capaz de escutar o outro falar sobre a sua manifestação de fé, sua religiosidade, sem eu querer o convertê-lo à minha religião. Que ignorância, não é? Então, a religiosidade, nós vivemos num país tão inculto, tão ignorante, que muitas vezes as pessoas falam, ah, professor, religião, futebol e política não se discute. É uma questão de gosto. Futebol, religião e política não se discute em sociedade de intolerantes, de ignorantes. Futebol, religião e política se discute, sim, com pessoas, não é, maduras, com pessoas tolerantes, respeitosas, que respeitam o ponto de vista, a opinião diferente da sua. Meus filhos, façam a leitura desses textos com atenção, resolvam as atividades, mandem a foto, não é, no meu PV e peçam que Deus possa vos abençoar sempre para vocês se tornarem moças e rapazes, mas, por cima de tudo, educado, honrado e tolerante. Beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau.